A mamãe tá gravando ali, olha só. Oxi! E aí, galera, beleza? Tem uma câmera ali e eu não sei o que sabe. A mamãe tá gravando. Ela vai gravar a nossa experiência de hoje. Beleza, galera? Boa noite pra vocês. Beleza, pessoal! Tudo bem com vocês? E aqui eu tenho mentos e Coca-Cola. É isso aí. Hoje a gente vai fazer uma experiência que todo mundo faz, mas a gente ainda não fez. Sabe o que é? Colocar o mentos dentro da Coca-Cola. Eu acho que vocês já viram em alguns vídeos o que acontece. Mas a gente, como nunca fizemos, como nós nunca fizemos, a gente vai fazer e ver, de verdade, o que vai acontecer. Mentos! Vamos ver, Igor? Agora a gente tem que decidir o seguinte. Quantos mentos a gente vai colocar aqui? Um só ou mais de um? O que você acha da gente colocar três? Não, dois. Eu já vi colocarem um, dois, mais três? Nunca. O que você acha, hein? Não, mas eu queria dois só. Então, vamos lá. Segura um. E segura dois. Com medo não. A gente vai fazer a experiência. Desculpa, pessoal. Olha só. Olha o que a gente vai fazer aqui, hein? Você vai colocar, ok? Eu sim. Vamos lá. Tô com medo, pessoal. Será que vai dar certo? Olha. Vamos lá. Você vai colocar ele. Os dois. Vai ficar desse lado aí. E eu aqui. Vamos ver o que vai acontecer. O que será que pode acontecer aí? Já deveria ter acontecido. O que será que pode acontecer aqui? Nada. Calma. O gás saiu tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Vamos ver. Se prepara, Igor. Se prepara, Igor. Eu vou botar mais um metro. Amor, não tem gás, hein? Vai. Vai. Fica perto, hein? E vamos lá. É um. É dois. É três. É já. Tá bom, gás. Na verdade, pessoal, esse é mais um vídeo nosso que deu errado. Então é só trollagem. Até a próxima.